Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula 7 do módulo 12. E como eu havia comentado na aula passada, a gente vai falar aqui de modificadores de acesso. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em algum lugar. Apareça a card. Legal! O que eu queria destacar aqui, pessoal, é que a gente tinha falado de três tipos de modificadores. Quais são eles? Vamos escrever aqui. Vou escrever aqui. Os tipos de modificadores de acesso que a gente tem são o private, quer dizer, o public, que é o padrão, o default, o protected e o private. Muito bem! Então, o que acontece aqui, pessoal, é que muitas vezes a gente está trabalhando sempre com o public, é o padrão, mas a gente pode modificar isso. E para fazer essa modificação, em relação à permissão de acesso que a gente vai dar às nossas variáveis, isso é muito simples. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou lá na classe retângulo, novamente, e a gente vai trabalhar, então, com um construtor, que é a função init. Esse construtor tem, na verdade, o self, que é para saber quem é que está chamando o construtor, que é o objeto, que chama o construtor, e dois parâmetros, que vão ser efetivamente colocados, explicitamente colocados os valores, quando eu chamar o construtor. O parâmetro x e y, que são os lados do retângulo. Certo? E aí, o que acontece? Agora, eu vou em self, então, eu vou falar para o objeto que chamou. Tem um campo que é private. Private, e aí, como é que eu represento private? Eu ponho dois underscores, tá? O underscore, eu apertei o shift aqui, ó, e barrinha baixa, caixa baixa, né? E aí, esse cara, automaticamente, ele vai ser, vai ter permissão ali, nível de permissão e de acesso é private. O que significa isso? Eu não consigo acessar essa informação desse campo, não consigo modificar, não consigo obter, ler a informação desse campo, senão, através de um método que tem que ser declarado explicitamente na classe, tá? E eu tenho o protected, que é só uma barrinha underscore y, tá? Então, com isso, agora, eu tenho, automaticamente, pessoal, os meus campos, tá? Eu poderia fazer um terceiro campo aqui, digamos assim, z, né? Mas não tem três lados, o retângulo, enfim. E aqui, ele seria public, tá? Então, esse cara daqui é o private. Private. Esse aqui é o protected. E esse aqui é o nosso public, tá? Mas a gente não tem, de fato, um terceiro lado, então, isso aqui vai ficar comentado também, tá? É só pra gente saber que tem public. Lembrando aí que o código, pessoal, desse código vai estar na descrição do vídeo, depois, se você quiser, você pode aproveitar ele, tá? Então, a gente já fez o nosso construtor aqui, maravilha. O nosso próximo passo, pessoal, é fazer o quê? Eu vou fazer uma função pra poder acessar, pra exibir, digamos assim, pra poder retornar o valor que tá contido no campo, tá? Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou transformar em string o conteúdo do campo private, x, tá? E vou dar um return. A mesma coisa eu vou fazer pro y. Eu posso, inclusive, aproveitar pra copiar aqui, ó. E a nossa, então, veja o seguinte, agora a gente tem uma função pra mandar imprimir o x, o y, tá? O que que é importante nesse momento? Então, eu, de certa forma, quero saber o que que vai acontecer quando eu pegar, por exemplo, e criar aqui um objeto da classe retângulo, tá? Retângulo. Vou colocar valores iniciais, x e y iniciais, tá? Que é 4 e 5. Então, aqui ele vai jogar valor 4 e 5 em x e y. Ok. É o construtor, ele vai chamar o construtor. Então, o que que eu desejo fazer de verificação, pessoal? Bom, eu quero saber se as minhas funções funcionam. Bom, a gente só tem o construtor e uma função que, na verdade, retorna na forma de string, ou como string, o conteúdo do campo x e o conteúdo do campo y, né? Que são os lados aí do nosso retângulo, tá? Muito bem. Então, aqui, ó. É, eu vou botar y aqui, né? Ótimo. Então, nesse caso aqui, pessoal, tá tudo dentro do que a gente espera. Vamos rodar aqui só pra gente ver o resultado. Então, veja o seguinte, ó. Eu tenho aqui o construtor, imprimi x, imprimi y. Na verdade, ele não imprime, né? Ele tá retornando o conteúdo e eu aproveitei isso aqui pra compor com o print, tá? Legal. Então, era o que é esperado mesmo através do método. Aí vem a pergunta, mas será que eu não poderia burlar esse acesso? Quer dizer, qual é o acesso que o protected me dá? Então, o permissão de acesso que ele vai me dar, tá? Eu vou botar aqui o y igual a 6. Então, isso aqui eu estaria fazendo uma burla, né? Em tese, no acesso, fazendo um acesso direto. Eu teria que ter um método, muda, né? Muda y, por exemplo. Aí eu passo por parâmetro através do método. E aí, esse método informa lá, olha, você tem que ver. Por que isso é importante? Porque eu posso fazer validações. Então, por exemplo, eu poderia ter uma funçãozinha ali pra mudar, tá? Então, eu poderia ter def muda y. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. E esse tipo de coisa interessante, e justifica a coisa chamada encapsulamento, muda y, tá? Então, por exemplo, eu passaria o self e passaria um parâmetro y, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma validação, tá? Eu posso verificar se esse cara que está sendo passado aqui é maior que 0. Se for, eu faço a mudança. Se não for, eu não mudo nada, né? Eu mudo, pronto. Se não, eu não mudo nada, tá? Ele só vai mudar se, de fato, for maior que 0. Então, eu poderia ter uma espécie de filtro no acesso a essa variável. Eu posso, através da função, ter essa coisa, esse benefício, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer um r, muda y, tá? Aqui está errado, peraí. Muda y. E botar um valor negativo, tá? Só que aí o que acontece? Tem aquela coisa da validação que eu quero fazer, certo? Muito bem. Então, aqui, ó. Eu vou mostrar se, de fato, ele vai mudar ou não. Depois a gente... Eu vou comentar isso aqui, depois a gente vê, tá? Então, eu estou no protected, pessoal. Certo? Estou rodando aqui, ó. Ó, está vendo? Ele não deixa. Eu mandei mudar pra negativo. Ele fala assim, ó. Esse cara não pode ser negativo. Então, por isso que usar métodos pra você fazer o acesso à sua variável é interessante. Esse filtro é interessante porque, dessa forma, eu impeço captura de problemas. Uma série de problemas. Agora, se eu... Só que o protected, pessoal. O problema do protected é que, como vocês vão ver aqui, eu posso fazer um acesso direto, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar esse acesso direto, ó. Esse acesso direto é essa linha. E ele faz, de fato, a mudança no valor. Sem passar pelo nosso filtro que está no mundo da Y, tá? Agora, no private, eu não vou poder fazer esse acesso direto. Então, o que acontece? No private, quando eu ponho aqui, por exemplo, uma variável RY igual a 7, Eu vou mostrar um negócio interessante pra vocês, ó. Ó. Aí, vamos ver se o pessoal vai entender o que vai acontecer agora, ó. Vou rodar, hein? Ó. Então, aqui, ó. Eu botei pra... Esse RX é private, tá? Então, se é private, o que vai acontecer, ó? R underscore underscore X é private. Eu botei valor 7. Quando você dá o RprintX, ó. Valor 4. Que é o valor que estava inicialmente ali no construtor que a gente deixou, tá? Porém, eu vou mostrar um negócio pra vocês que é importante falar. Vai dar uma pequena confusão, mas... É importante eu falar aqui, tá, pessoal? Se eu pegar e mandar imprimir R. underscore underscore X... Olha só, hein, pessoal? Aparece o valor... Olha só o que vai aparecer aqui, hein? Valor 7. Aí você vai falar, nossa, ele mudou. Não, ele não mudou, pessoal. Sabe qual que é o truque aqui, ó? Esse R. underscore underscore X... No caso, não é o acesso ao campo X da variável R, ou do objeto R. É uma variável cujo nome é R. underscore underscore X... Que recebeu o valor 7. Então, como é que a gente justifica essa disparidade aqui? E, pô, o R. print X está dando o valor 4, que é o valor correto, né? É o campo X do objeto R, que está valendo 4. Agora, a variável é de nome R. underscore underscore X tem valor 7. Então, cuidado, porque aqui eu acessei, de fato, o campo Y do objeto R. Aqui não, aqui eu criei uma outra variável. Meu Deus, que confusão. E para validar isso, para mostrar para vocês que isso é possível, que isso de fato está ocorrendo aqui, eu vou fazer isso aqui para uma variável hipotética aqui, chamada R. underscore Z. E aqui eu vou botar R underscore R. underscore Z igual a R. Z. Então, pessoal, veja que aqui, essa versão que eu dei para vocês, eu criei uma variável de nome R underscore Z, você está acessando o campo Z do objeto R. Não tem campo Z. Se você for ver ali em cima, não tem. Com o retângulo, não tem um campo Z aqui, tá? Está comentado, inclusive, aqui em cima. Então, não tem esse campo Z. Não tem como ele acessar, né? Uma coisa que não tem, é porque ele criou uma variável de nome R. underscore Z. Pegadinha aí, pessoal. Você fala, ah, você criou isso. Aí eu criei isso, porque isso me deu um nó na cabeça. Fiquei um tempão pensando. E aí eu falei, deixa eu explicar para o pessoal, senão eles podem, em algum dia, cair numa situação parecida e dar problema aí, depois bugar geral. Bom, pessoal, esse vídeo aqui já ficou bem longo, mas ficou bem interessante. Lembrando aí que todo o código está na descrição do vídeo. Acho legal vocês treinarem e praticarem, não só da Ctrl C e Ctrl V, porque senão a cabeça não vai lembrar esses conceitos todos depois, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, pessoal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aula que vem, eu vou falar, pessoal, de uma coisa bem interessante. Eu falei aqui, de certa forma, pessoal, dos métodos, né? Eu falei aqui dos métodos. Mas você viu que todos os métodos aqui são public. Eu posso acessar tranquilamente. Eu posso chamar a qualquer momento, de qualquer lugar, através do objeto ali que eu criei, né? Objeto R. Dá para transformar os métodos também em Protected e Private? Dá. Eu vou mostrar isso na próxima aula, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e vejo vocês lá, pessoal. Tchau!